E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Marcelo, aqui de São Paulo. E tô passando aqui pra agradecer o pessoal da Projetar Online pelo lindo projeto que eles fizeram pra gente da nossa casa de campo. E aí 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 Pessoal, então nós só temos a agradecer aí o pessoal da Projetar Online e peço para vocês, sigam eles no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, um abraço, até mais!